No tag de volta galera, vamos então para mais um react dessa vez Final da Copa do Brasil Grêmio e Palmeiras Primeiro jogo, vamos que vamos Meu palpite é 2x0 para o Grêmio, então palpite pai Para o jogo de hoje 1x0 1x0 para o Grêmio né Claro Então vamos ver quem quer acerto Tomara que a Unguld e nós dois acerte né Vamos que vamos Ai 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 Paulo Vitor, vamos defender isso aí Vamos defender isso aí Paulo Vitor Nem chegou Oh Jean-Pierre, já lança Que bola O Brêmio perdeu os Pepe O Brêmio vai em junho, julho Primeiro de julho Os dois de novo posicionados ali Paulo Vitor O Rony e o Rafael Veiga Um destro e um canhone Mas na foto você já fala, tá Paulinho Lá vem para a cobrança do Palmeiras Agora o botulso é aquele esquerdo Ele se posiciona, vem para a cobrança Rafael Veiga e Rony Autorizada a cobrança do Palmeiras Paulo Vitor Paulo Vitor Paulo Vitor Boa, Lão Ah, falta Meu Deus O que? Foi ele que foi na bola Ele que se posicionou ali Volta a bola, cara, volta a bola Para ir para a área, Diagosol Pegou, pegou Toca embaixo Ah, cara, toca a bola Puta que pariu Ó, em cima do Paulo Vitor A bola Empurrou a bola pra dentro Também não ia adiantar, cara Em cima do cara Ah, que saco Ah, foi nele agora, né Ele empurrou pra dentro Meu Deus do céu Ah, olha Não tem gol fora, né Não, pelo menos isso Não tem, não tem Na final não tem Nem no, não, a Copa do Brasileiro não tem nenhum Acho que nem na fase de... Nem nas outras fases Ah, não tem Não tem critério Ai, dá bem Foi, foi Vamos fazê-lo Ah Os caras querbam sozinhos, cara Boa, vamos Bota pra área, chuta, sei lá Ah Caramba, velho É isso aí, tem que bater Não adianta ficar se amarrando Esperando O cara vai ficar amarrando Amarrando Os caras vão pegar a bola Aí, ó Bah, se não levanta Ele era gol Putz Nossa senhora Meu Deus Meu Deus, cadê a marcação? Meu Deus do céu Vamos, Pepe Chuta Olha isso Barbaridade Olha isso Boa, Michael Olha, eu tenho muita liga de ter vendido esse PP aí Foi meio pressionado Não recebeu Olha, fica no Michael Michael arrumando pro Alisson Eu não sei se não é por isso que não tá jogando nada De já ter vendido É Também o cara não vai escolher jogar bem, jogar mal, né Pra mim o cara tá Faz muito bem o Matheus Henrique Faz o giro Ah, é tudo isso mesmo Não deram falta Que isso? Meu Deus do céu Pra que isso? 2x0 Ele é melhor busca mais A sorte que eles estão errando Uns gols feitos ali na cara Porque olha Que sorte que o Grêmio tá tendo Olha o Veiga Tirou pra dançar Li Bala As canetas Caneta espetacular O Rony teve Tem que botar o Ferreirinha Oh, Diego Souza vai pra área Vai pra área Vai pra área Diego Souza também Levantamento Vai Gustavo Mouves Pra fazer o corte Ela volta no Victor Toga pra cara Toga pra cara É pra trás É pra frente Se não botar o Ferreirinha Não vai mudar nada Ali na frente O Pepe não quer jogo Não quer jogo Por que isso não bate É pra gol Que raiva que dá Olha as canetas Chega tocando Por um lado e pro outro Que que vai adiantar isso aí Pra frente cara Bota pra área então Olha isso Até perder a bola Olha, olha, olha A Gritaria Deu uma cotovelada Olha, colocou Deu uma gritarinha Bá, na cara dele Vermelho Pula Sangrou Nossa Nossa senhora Foi forte mesmo Nossa Uau, foi forte Então o cara Fiz aqui Que desgraçado Cara Ó, até o Romildo Entrou ali no campo Meu Deus do céu Vamos lá Dá pra Empatar esse jogo aí Ferreira Ferreira Vamos Agora vai Vai Precisava do Ferreirinha mesmo O cara Pra driblar ali E filtrar a zaga deles Ai, ai, ai Vai sair quem? Vai sair o Pepe, né? Novo Gebron É Traqueiro O Residante Na categoria Michael Ah, ele Cansa E o Turing Também Você vai sair o Diego Souza? Ah Luiz, teve algo engraçado Aqui Luiz Exatamente Saiu o Michael Entrou o Ferreirinha E o dia Que o Turing Também Está entrando Eu só não consegui O que foi que saiu? Seu Diego Souza? O Vitor Ferraça O Vitor Ferraça Nossa Oi O que vai jogar no alterado? Entrou o Gabriel Veio lá Está feia a coisa Está enroscada a coisa Vamos saber o que a gente vai dar Ou vai empatar Ou vai levar mais um Foi Aí primeiro chute a gol Teve que entrar o Ferreira Para ter um chute a gol Barbaridade Que dificuldade Que estava Para os caras chutar a gol Não é? Ah, louco A PP Como é? É um jogador comum Ai 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 Ferreirinha Bem demais Opa Não deu falta Ó Ó Ó Ó Vamos Foi Ó Volta 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 Foi Ah Desgraça Agora que é para chutar forte Não chuta Agora que é para subir a bola Aí sobrou com o Matheus Henrique Chamando o Alisson Alisson para o Ferreirinha Ferreirinha tem a marcação De uma tiazinha Ele vai para cima Livrou de dois O Ferreirinha Tenta chegar no fundo Ah Que louco Esse louco Né Que guri Desgraçado Vem Vamos Vamos Bota na área Bota na área Bota na área Tem Diego Solce e Tchurim Ai Tchurim Não foi mal ali Meu Deus do céu Vamos Grêmio Empata Pelo menos Empata Bota na área O Bota na área Bota na área Tipo Anderson Pico Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah foi no peito Do cara Eu acho Meu Deus do céu Cara O Ferreirinha tem que ser titular No próximo jogo Não tem condições Que diferença Que diferença com ele no jogo Ah pelo amor de Deus Ah Jean-Pierre 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 também Jean-Pierre também Morto Morto em campo Os Alvaitão Isso aí Deixa o like Comenta o que vocês acharam Do jogo Que olha mano Que jogo agoniante Jogo Desgraçado Velho Mas Vamos que vamos Cara Tem o segundo jogo ainda 1x0 Um placar Que não define nada 2x0 lá Da nós Então vamos confiar Beleza? Se inscreve no canal Deixa aquele like Abraço Falou Fui